Música Gritando nos alto-falantes A voz de todos nós Queimando com os tiros Longe de tudo que é seu Dedose é o que? Dedose é... Digo, o cara é cinco, né? O cara... Falou tudo, Dedose é cachaça, velho Irmão, é isso aqui, Dedose é cachaça, pô É cachaça, tá ligado? Prepara o copo, porra! Separe o seu copo que a Dedose vai tocar Cachaça, perita, o que você quiser É barato! Deixa a banana, você deixa a pôr, mas bebendo Vai continuar fazendo show bebendo Vai terminar a vida bebendo Música Todo show que eu vou Eu sempre tento falar com essa mulher Faz um jeitinho de difícil Mas eu sei que ela quer Que ela quer Já comprei uma bebida Para oferecer só de ninguém Só de ninguém Dois shows assim, bichos imutantes Cada um vem outro, cada um vem outro Bicho do caralho Tá ligado? O canário do rock e roll aí, topada Música Fechamos aí a turnê da gente com chave de ouro Eu acho assim, o show foi massa Foi absurdo assim O feedback da galera foi incrível mesmo Foi massa O que ela só Foi Заless É une askura Sossa Cuidada E uma E uma nipa E uma Posida Da Correハハ Ninguém esqueceu, inclusive, de falar no palmo, acho que foi pela pressa, talvez. Ele tava lendo três anos, comemorando três anos de ser da palma hoje, então assim, massa. Ainda reço pra o dia em que alguém de cavalo branco virá. A galera da produção, a galera do som, tava lá no palco ajudando a gente, deu um suporte irado, com infraestrutura do caralho, som massa, e foi massa. E o pessoal que assistiu também foi muito bom, velho. Agradecer, né, mais uma vez. Sempre é bom agradecer, foi massa, foi massa, valeu. Música 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 Fazer esse circuito com outros festivais do Nordeste é interessante também. Hoje tá acontecendo aqui, mas tá acontecendo em Natal também. E semana passada vai acontecer mais de pessoa. E isso é o que fortalece, né, essas bandas continuarem seguindo na estrada, e esses produtores continuarem passando a loucura de fazer as festivais. A gente vai continuar, não sendo bandas, e se divertindo pra caralho e fazendo as coisas. Música 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 A TACARDIA começou em 2003, a TACARDIA, comigo, com o PABLO, fiz o MONSTER MOG, que era pra fazer a bancada do MONSTER MOG. E, gente, já tá há 10 anos aí, Ivan, completou esse ano, 10 anos, fazendo barulho aí. Pra galera mais doida tocar aqui em Maceió, foi muito bom mesmo, cara. Pelo menos pra mim foi de fuder pra caralho. Na TACARDIA COISSÃO a música eletrônica e resistência cultural também né, lá na nossa cidade a gente tá intervindo pra caralho, mudando tudo, então acho bem que é esse o processo de aprimorar tudo, levar tudo pra outro nível e formar toda a galera. Isso é ao vivo, a plateia foi incrível, assim, a gente chega, a gente chega, a gente ficou meio assustado com a plateia, que realmente, acho que a gente nunca tocou, não sou assim, o pessoal tão inspirado, tão presente, assim, junto da banda, né. A gente começou lá em 2009, aquele web esquema de banda de garagem, ensaiando, ensaiando, até conseguiu showzinhos, aí desde então a gente conseguiu fazer umas gravações caseiras, que por acaso não chamaram a atenção do selo, que lançou a gente, em vinil, em CD, e é, estamos aqui, no E-10. E aí, ei, 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 O tratamento foi 100%, o público foi do caralho, tinha um tempão que a gente não tinha aqui em Maceióga, mas não poderia ter sido muito bom. A pena que o festival é curto, tocaria tudo de novo, mas ano que vem a gente volta, é só chamar. Foi no máximo até distorcer, agora sim estamos quase perto de isso. Hoje fomos na praia, o festival recebeu a gente bem, está muito legal. Eu acho que esse lance da gente não depender de dinheiro da banda, eu não sei a opinião dos caras, se eles quiserem falar, podem falar também. Na minha opinião isso foi uma coisa que deu um upgrade no Muqueca. A gente viaja mesmo, vamos beber, vamos ficar pra caralho, foda-se, fala alguém aí mesmo. Não, o segredo é esse mesmo, o que o Mozinho me falou né cara, e eu acho o lance da amizade também, é uma parada que faz a gente continuar. Parabéns aí maionese do caralho, trazer uma par de banda da puta que pariu, botar galera da área pra ver um bando de doido fazer um barulheiro da porra. Obrigado aí pessoal, valeu a organização da galera. Música 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 A CIDADE NO BRASIL